Oi, tudo bom? Gente, você já ouviu falar em Mukirana? Alguma coisa do tipo? Ou você conhece alguém que é ou você é Mukirana? Se você não sabe o que é, é uma coisa simples. São pessoas que gostam de economizar. Aqui no Brasil a gente conhece como mão de vaca. E eu resolvi que eu vou reagir a pessoas Mukiranas. Já comprou meu livro? Não? Você não comprou ainda? Sabia que ele já foi lançado faz o que? Um ano? Eu acho que ele já foi lançado. Faz um ano? Faz um ano que o livro já foi lançado. E tem gente que ainda não faz ideia que ele foi lançado. Sim, ele já está à venda. Enquanto que a gata está subindo em cima do treco aqui. O que você quer? Livro está disponível. Links estão no comentário fixado. Tem gente que ainda não sabe. Tem gente que não faz ideia. E eu quero deixar uma coisa clara. Só os links que estão nos comentários fixados é que está valendo. Por quê? Porque esses dias eu fui procurar na internet e eu achei no Mercado Livre. Sabe por quanto? Mais de 600 reais. No Mercado Livre o meu livro não é vendido. E lembrando que eu estou querendo voltar com o Jack Risonho no canal. Já que você fica pedindo. Porém eu não vou fazer isso sozinho. O Pix está aí para você me ajudar a fazer o cosplay dele de volta. Eu não vou mais ficar me matando para ficar trazendo personagens para vocês. E vaquinha também para a rifa de cosplay do Tucci. Está tudo no Instagram. Instagram é esse daí. Segue lá que você vai entender. Tem um destaque lá e tal. Que você pode estar procurando. Você pode me chamar. Você pode. Não tem problema. Não precisa ter vergonha de me chamar. Agora vamos começar a reagir aos muquiranas de plantão. São pessoas que eu já conheci muquirana. Não gosto de muquirana. Porque eles desnegam até bolachinha para a gente. Gente, eu não sei como é que o áudio vai sair, tá? Só para deixar claro. Eu não sei. Mas vai sair alguma coisa. Meu nome é Greg Inisco. Legal. O nome dele começou bem, né? O nome dele é... O nome dele é Greg? Ele é meu xará. Oi, Greg. Meu nome também é Greg. Não. Na verdade, meu nome é Gregory. Mas tudo bem. Eu tenho 29 anos e moro em Cincinnati, Ohio. Desde... O cara tem 29 anos? Eu estou com 27. 27? Eu estou com 27. Eu nem sei se... Ele tem cara de ser um pouco mais velho, né? Eu nasci. Eu sou o professor de Zumba. Ah, que bonitinho. Olha a sainha dele, gente. Que gracinha. Eu quero uma sainha igual. E eu sou muito muquirana. Eu vivo participando de experiências médicas. Porque eles pagam um bom dinheiro. Eu estava louco por esse carro. O que? Não, pera. Ele falou que ele participa de treco de médico. É isso? Detalhe, olha o nome do título. Homem aciona a descarga dele só uma vez por semana. Isso me chamou a atenção. Eu precisava de 3.500 dólares. Eu tive muita sorte porque a experiência médica que encontrei na internet estava pagando exatamente isso. O cara participa de experiência médica. Por que você acha que isso vai dar certo? Tive que passar uma pomada no bumbum, mas com... Não consigo levar essas coisas sérias, mano. É que foi bom, cara. Mas por que você passou? Pera. Você não fez... Não. O banho? Experimenta um médico. Dava o dinheiro que ele queria. E ele teve que passar pomada no... Cara. Que vida é essa que você está levando? Comprei o carro com esse dinheiro, então valeu a pena. Eu faço qualquer coisa pra economizar. Você pode pegar esse limpador de para-brisas e lavar o carro inteiro com ele. Eu não sei quem paga pra lavar o carro. Se você pode lavar de graça aqui. Sabe uma coisa também que te ajuda a lavar o carro? Que eles jogam o carro no rio. Olá, bem-vindos ao meu apartamento. Eu tive muita sorte. Uma das minhas alunas de Zumba me disse Ei, o meu avô morreu e você pode morar no apartamento dele se quiser. Em troca, eu preciso cortar a grama. Mas nada como não pagar aluguel. Assim, vocês têm um avô aí que morreu e deixou o apartamento pra eu morar também de graça? Isso tudo aqui é do velhinho que morreu. Ele deixou tudo aqui. Eu não tinha mobília. Foi perfeito. Eles moram aqui comigo. O Rod e o Kevin. É chato trazer uma garota ao apartamento por causa dos móveis, da decoração. É constrangedor. É a decoração de vó, né? Quando você vai na casa dela, que tem crochê até em cima da panela, sabe? É bem aquele tipo de decoração. Este apartamento tem cheiro de gente velha. Bani, traduz pra mim o cheiro de gente velha. É aquele cheiro de casa de vó. É basicamente isso. Cheiro de cosmético. Não, não é cheiro de cosmético. É cheiro de avô. Eu não sei quanto o Greg paga de aluguel, mas eu e o Kevin pagamos uma grana alta. Ah, aqui em casa a gente paga bem caro também, viu? Olha, é um apartamento bem grande, de três quartos. Então eu trouxe meus dois amigos e eu cobro o aluguel deles, embora eu viva de graça aqui. Cara, sacana, né? Ele nem de sacana aprendeu com a caixa, certeza. Aqui é a cozinha. Bom, vamos lá. Por onde é que eu começo? Qual a necessidade de ter tanta tralha dentro de casa? Não tem por que pagar por nada que você pode conseguir de graça. Eu jamais gasto dinheiro com temperos. Toda vez que você for a um restaurante, pegue alguns a mais. Pra economizar com copos, eu reutilizo copos de iogurte. Esses aqui eu peguei da minha avó. Todos estão com nomes, pra todo mundo saber de quem são. E quando nós temos convidados, eu dou o copo maior. Pra que eles se sintam mais especiais. Cara, você tem namorado? Um namorado? Você leva a pessoa que você gosta pra sua casa? Você ainda tem coragem de levar? Pra pegar um pote de... Eu não tô enxergando muito bem. Um pote de banha, talvez. Colocar água dentro da torneira e oferece pra pessoa? Esse aqui é meu closet. Quando eu compro roupas, eu nunca tiro a etiqueta com preço. Porque você nunca sabe quando elas vão sair de moda. Então, mantém a etiqueta pra poder trocar. Eu paguei. Se você pagou, não é roubo. Eu tô vivendo o sonho. Quando eu me cansar de viver o sonho, eu troco. Ok. Nós estamos aqui hoje pra unir o Rob e a Emily em matrimônio sagrado. Eu sou reverendo barra ministro ordenado. Quando eu faço um casamento, eu cobro de 500 a mil dólares. Mas se for pra um amigo, eu dou um desconto. Peraí, você é tipo um padre? Você cobra 500 a mil dólares pra fazer duas pessoas ficarem felizes? É sério? Você faz isso? Agora, o cômodo onde eu mais economizo é esse aqui, o banheiro. O Greg acha que leva uma vida normal e as pessoas também acham, se não o conhecem direito. Já no começo, eu não acho nem um pouco que ele leva uma vida normal, tá? E tomar banho de roupa. Lavando as minhas roupas no chuveiro. Eu economizo pelo menos 15 dólares por mês, porque não tenho que usar máquina de lavar, de secar, sabão. Quando eu tomo... Bonita? Para de subir aqui em cima, eu tô trabalhando. No banho, eu deixo o balde aqui, pra ele poder pegar a água que cai do meu corpo. No fim da semana, quando eu dou descarga, eu pego essa água e jogo diretamente na privada. E cara, isso é a mesma coisa que dá descarga. Só que atenção, né? Ah, sim, eu não desperdiço. Olha a cor dessa privada. Por que esse cara acha que isso é normal? Olha a cor dessa privada. O cara dá descarga uma vez por semana. Ele acha que isso é normal, velho. E nem é uma descarga comum. Eu aprendi a ser muquirana quando eu era criança, com os meus avós. Eu guardo o sal aqui. Eu tô me preparando pro inverno. O meu avô pegava o sal da rua com uma pá. Os caminhões subiam a rua, despejando todo o sal em excesso, que seria desperdiçado. Então, ele ia lá com uma pá e pegava esse sal. E ao invés de... Por que não, né? Tipo, você vai fazer a comida, pega o sal ali que você pegou na rua. Aquele gostinho de asfalto, aquele gostinho de piche. É normal, tá, gente? Lá fora, pelo jeito, isso é super comum. Os meus colegas ficam irritados porque eu obrigo eles a usar jornal ao invés de papel higiênico. Ah, mano, não é possível. Mano, você tá passando o limite. Gente, você tem uma chance de viver e você vive segurando tudo. Eu gosto desses sites de namoro pela internet. Mas a melhor coisa de paquerar pela internet é que você não gasta dinheiro com jantares e bebidas. E não gasta combustível pra ir a tal lugar encontrar a pessoa. Você entra na internet e é de graça. Não é possível. Se você vai conhecer uma pessoa e a pessoa desse jeito na internet já demonstra ser mão de vaca. Não saia com essa pessoa, você vai passar raiva. Pode ter certeza. Ah, tem uma aqui. Ela gosta de compras e de vinhos. Isso é caro demais. O que é? Você come pedra, cara? Pô, mano, esse cara come pedra, velho. Ele deve comer tijolo. Ele come a parede da casa dele. Certeza. Por isso que ele tá sendo desse jeito. Empática, caseira. Boa cozinheira. Ah, ela gosta de acampar. Ui, ela gosta de caminhar. Caminhar é de graça. Não é, não. Pra você caminhar, você tem que se alimentar, você tem que dormir. Pra você dormir e se alimentar, você tem que ter alguma coisa ali. Por exemplo, pra se alimentar, você tem que ter comida. Oi, eu vi o seu perfil na internet. Ah, você é bem bonita. Obrigada. Tinhas, querida. Você é uma graça. Você é muito fofo. Eu acho e espero que ela também seja a Mukirana. Eu vou te passar o endereço do lugar por e-mail, tá legal? Tudo bem. Legal, eu te vejo amanhã. Legal, até. Tchau. Tchau. Eu vou levar a Brandy a uma churrascaria, porque sai bem mais barato do que um restaurante japonês. Mas eu espero de verdade... Comer de conversa, eu não gosto de comida japonesa. Ele falou isso, fez eu lembrar. De que ela não coma muito. O cara tá torcendo pra menina não comer muito, porque senão ele vai ter que pagar mais uma renda só. Oi, você é a Brandy? É. Eu sou o Greg. O Greg, prazer. Eu gostei. Não é legal? É. É, é diferente. Eu adoro. Eles deixam você levar os talheres e tal. Tá. O cara quer levar os talheres embora, mano. Como assim, velho? Você não tem talheres na tua casa? Legal. Quando eu vi o Greg, eu achei ele legal. Simpático. Geralmente, os caras não me levam primeiro numa churrascaria. Legal e simpático. Ela não falou que ele era bonito. A churrascaria, porque é um lugar meio bagunçado. E informal. Eu quero um chá gelado. Chá gelado? O chá gelado tem refil gratuito? Tem. O refil é de graça. A cara dela de indignação já falou tudo. Tipo, você tá brincando comigo, né? Eu queria um restaurante final. Eu queria que você pagasse o caviar pra mim. Eu não tô morrendo de fome, não. A gente pode dividir um prato, que tal? É, a gente pode. Você viu o cardápio das crianças? Nossa, tem tudo. É só virar o cardápio. E custa só R$ 4,95. O cara quer comer. A comida mais barata é servida só pras crianças. Qual é o nível? A gente pode pedir um prato vegetariano. Custa só R$ 5,50. Ou então a gente pode pedir a salada. Por apenas R$ 2,95. Se eu quisesse comer só mato, eu iria no pasto, querido. Eu não preciso disso, não. Eu já notei que o Greg não gosta muito de gastar dinheiro. Eu não vejo problema nisso. Eu só gasto diferente. Ah, eu quero um sanduíche de carne de porco. Ótimo, sanduíche de carne de porco pra você. É, sim. É uma delícia. Escuta, esse sanduíche vem bem servido? Ah, é uma boa porção. Acha que dá pra duas pessoas? Depende da fome de vocês. Provavelmente. Você não tá com tanta fome, né? É. Você não tá com tanta fome, você também, né? Só um sanduíche só tá ótimo, assim. Desse tamanzinho a gente divide, assim, tal. E não cobra nem um buraco do meu dente. Então tá, perfeito. E uma costela também? Certo, você quer a porção de costelas? Não, não. Uma costela só. É que a porção é meio cara. E eu não sei se ela vai gostar. Então acho melhor pedir só uma pra experimentar. Tá bom, então você quer uma costela. Isso, por favor. A maioria dos caras quer impressionar ou, sei lá, se exibir no primeiro encontro. Então foi diferente porque ele não tá nem aí. Foi meio estranho. Foi meio vergonhoso. Foi um pouco esquisito da parte dele. Ele não quer pedir nada pra eu comer. Ele quer que eu vire uma Gisele Binti. Eu nem sei como é que fala o nome da menina. Ele quer que eu vire uma modelo. Nada a ver. Eu queria um balde de frango frito. Dois tis tudo. Dois litros de coca. Mas não. Ele quer que eu coma uma salada sem tempero. Se o Greg chamasse vocês pra sair, vocês iriam aceitar? Comenta aí se vocês iriam aceitar ou não. Nesse caso, ele, tá? Não sou eu, não. Acabou desse jeito. Tipo, o cara era muquirana pra caramba. Queria muito saber se ele conseguiu continuar ou se ela resolveu querer terminar de vez. Tipo, ah, quer saber, eu vou embora. Bom, o vídeo foi esse, por enquanto, né? Do cara que, né? Você já percebeu que ele nasceu pra viver na selva. Não foi nem na cidade. Foi na selva. Não sei nem o que ele tá fazendo com o carro. Morando numa casa. Nem descarga o cara lá. Meu Deus do céu. Foi isso. Foi isso. Aí agora a gente vai pro próximo, mas em outro vídeo. Vai, só me daqui. Vai assistir outro. Eu tô indignada.